Olha, eu me encontro aqui na central de polícia com um delegado aqui da regional, aqui da cidade, ele que em menos de 48 horas conseguiu elucidar aí uma tentativa de homicídio que ocorreu aqui na Aracraca, um fato bastante, que chamou bastante a atenção, para aquela menor de 17 anos que foi baleada no busco, que se encontra em estado grave na unidade de emergência do agréstico. Delegado, obrigado por nos atender. O que pode ser dito aí para a sociedade através desse caso? Em relação a essa tentativa de homicídio que teve com um vítima menor, a Maria Letícia, ocorreu no domingo, nós iniciamos as investigações já na terça-feira e ouvindo familiares e amigos ali próximos à vítima, conseguimos identificar, levantar o nome de um suspeito, fomos ao imposto dele e antes que conseguimos pegá-lo, ele se apresentou a essa delegacia de polícia na presença do advogado, para prestar esclarecimentos. Trata-se de um menor de 17 anos, o qual informou que mantinha um relacionamento com a mãe da jovem Maria Letícia e Sina, diferentemente do que foi mencionado aí no julgado da imprensa, que o relacionamento seria com a própria vítima. E que durante essa convivência, durante uma conversa entre eles, chegou a mostrar um revólver, o qual ele teria adquirido anteriormente, e manuseando aquele revólver, de forma acidental, teria efetuado esse disparo, o qual atingiu a Maria Letícia na cabeça, se encontrando ela internada na UTI da unidade de emergência aqui da cidade. Delegado, e a ficha desse rapaz? Uma mal, uma pessoa? Trata-se de um menor que já responde ao processo criminal, o qual é por tráfico de drogas, trata-se de um golpe, mas ele já tem passagem pela polícia, e também deverá responder por esse ato análogo, a tentativa de homicídio, a opinião de tentativa de homicídio, como também vamos ver a responsabilidade dele, em relação a essa posse da arma de fogo. Calibre 32, é isso? Se trata de uma arma Calibre 32, ela não foi apreendida, mencionou ele que, após o fato ali na fuga, se distriu da arma. Delegado, só tenho a agradecer pelo tempo, eu sei que está cheio de flagrantes aqui para ser realizado nesse momento, mas esse esclarecimento é muito importante para a sociedade, porque a gente trouxe informações, mas faltava aí esse fechamento, e foi muito rápido, em menos de 41 horas praticamente, a equipe do senhor, que o senhor estudou esse caso, parabéns, meu delegado. Eu que agradeço o espaço e satisfeito por tê-lo se dado e responsabilizar o autor desse fato, um fato gravíssimo, não é, Gui?